Opa galera, aqui na NoPlay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Story Mod. No episódio passado, Jesse, Petra e Ivor conseguiram entrar dentro do portal e avistaram uma cidade inédita no céu e no void. Construíram uma ponte tentando chegar na cidade para resgatar o tesouro que o Aiden roubou, mas infelizmente ele fez amizade com a chefona da cidade contando mentiras sobre Jesse. Por conta disso, Jesse e Ivor foram pegos pela criadora. O que será que vai acontecer? É o que veremos nesse episódio. O negócio tá ficando muito emocionante. Por seu serviço para a cidade de Skye City, eu te dou esses heróis. Hmm? Calha a boca vocês dois. É, o Aiden não é a flor que se cheira. Lucas está certo. Nós precisamos descobrir o que Aiden está acontecendo, para que possamos parar ele. Isso é o que precisamos ficar focustados. Eu tenho a sensação. Eu já sei o que Aiden está acontecendo. Ele vai entrar lá, certezas. Você não precisa fazer isso. Eu deixarei você, seu papel não funcionará. Esse plano é louco, Aiden. Você nunca vai sair. Eu não estaria tão certeza disso, Jesse. E você vai encontrar o que está acontecendo. Nossa. Suas leis, mas não minhas. Hmm. Eu não sabia que era ilegal. Mas eu não sabia que era contra a lei quando começamos a construir. Nós estávamos estrelados. O que nós deveríamos fazer? Nós estamos aqui para roubar. Nós estamos aqui para roubar. Mulheres do comando. Mulheres do comando. Já viu isso, gente? Mulheres estão reinando aí. Um nada. Não vejo nada. Veja alguém com mania de controle. Aonde você quer que eu chegue? É. Precisamente. Como você pode ver, nada existe nos próximos, apenas o Void. Resorções, todos os tipos, são muito preciais. Eu acho que faz sentido. E a Fonte Eterna. E a Fonte Eterna. E a Fonte Eterna. E a Fonte Eterna. Nossa, foi muito grave. O que quer dizer com limitado? O que quer dizer com limitado? I heard the Eversource could make unlimited precious materials, if only it were so simple, I'll have you know that before I found the Eversource, this world was nothing more than a cluster of pathetic islands in the sky, cortou, nossa, cortando, deixa eu ajudar você, você só pode, você só quer poder, deixa eu ajudar você, Será que essa mulher é boa mesmo? I think we can talk properly, Reginald, I've made my decision, while I'm not convinced that you are here to steal the Eversource, the fact remains that you constructed a bridge of dirt without authorization, that is why you and your companions are to be detained until I can discern the full truth of the matter, Reginald, please remove them, I don't believe it But we are understanding, you are not being justa That's not fair, you can't lock us up, I believe you'll find that I can Sorry outsiders, founders orders, no changing mind now Isso não é bom, galera, não é bom Quem tá cantando, Lucas? Não, o guarda Vocês têm algumas coisas realmente fascinantes aqui Você é muito chato, Reg, você aceita suborno? Você realmente tem que pegar nossas coisas? Ei, você já nos abriu, você realmente precisa confiscar nossas coisas também? Bem, não seria muito de um coelho se eu deixasse você manter suas coisas Terra? É, areia? Chama-se areia Só abro a porta, é Eu não vou explicar sand para o cara que nos colocou atrás de barras Eu não me abro a porta Bom, qualquer coisa que faça, está indo na caixa com tudo o resto Nada mais triste do que um homem inimportante Na jornada do mundo mais pequeno Ei, eu não tenho que tomar isso Eu estou em charge aqui, vocês são criminosos Aiden disse a todos sobre o quão horrível você é Oh Nossa Parece ser um ser terrível Ele é só o mentiroso Ah, lógico, né? E agora, como é que a gente vai sair? E agora, como é que a gente vai sair? Can't believe that I'm taking orders from that sniveling little Stay here, don't cause any trouble I'm sure you'll be very comfortable Aiden está aqui para roubar a fonte eterna Acredite, nossos instintos Prometo que não Reginald! Você tem que ouvir para mim! Aiden tricou os fundadores Para que ele possa roubar a Eversource por ele Não há muito tempo São convidados pessoais do fundador E claro, talvez eu não os gostei Mas... Provavelmente eu estou sendo... Paranoído Por que eles estão puxando tanto saco? É... Isso Por que você acha que eles estão soando com os fundadores? Você é louco! Eles queriam pegar a guarda e então roubar a Eversource Eversource Isso... Oh, meu Deus Você pode ter algo lá, eu não sei Ok... Vamos dizer que você faz um bom ponto E eu não estou dizendo que você faz Mas, hipotéticamente Por que eu, a Capitão da guarda Deixar você, um criminoso Out daquela cera? Eu nunca sei como você olhou e pensou Eu porque você sabe o que é certo Isso aí eu queria Porque você sabe que é o que é certo Isso aí Porque você sabe que é o que é certo Mas você faz um argumento Um bom argumento Um bom argumento Um bom argumento Ok... Vamos dizer que eu estou indo para a Pantra Para dar para os prisioneiros E deixará a porta destrancada? Por quanto tempo ficará fora? Nós não queremos pão E talvez você esquecerá de cerrar a porta Por favor, saia daqui Saia para a sala de trono E pariu as rodas de batalha Nossa... Ele quer roubar a fonte secreta Mas... Pegar a fonte secreta parece errado Só não... Quero que ainda coloque as mãos nela Aqui ó... Aaaaah... Coincidente... Para todos Eu não queria o silêncio Que coisa... É que é muito rápido aí Não dá para fazer tudo Ler o que que estão falando Castel... Nos... No céu... Conquistei Atrás de você Cuidado E Por que bateu no Lucas? Você não sabe quando chegou na hora certa O que... Você está fazendo aqui? É? Você não é aquele... Essa... Olha antes de bater nas pessoas Isso Uh... Talvez você deve olhar para a cara de alguém Antes de atrasar Em seguida A próxima vez Pro tip Eu me desculpa 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 O que você está fazendo aqui? Eu não vejo nenhuma Inns que precisam Desculpa Na verdade Eu sou o líder de um grupo Que quer a mesma coisa que você faz É uma rebelião É... Isso por um lado É uma boa Eu confio na Petra Não entra na minha frente Bem-vindo a bordo Eu confio na Petra Ei Se a Petra Diga que você é legal Isso é tudo que eu preciso ouvir A entrada do secretário Deve estar debaixo do trono dela Deve estar debaixo do trono dela Tem que ter algo aqui que podemos usar Como uma lua Se você puder encontrar um desses caras Nós vamos ter essa porta secreta Abre em uma desculpa Ah lá vai nós Ahn... Ah lá Lá longe Eu quero ir ali galera Quero ver o que tem aqui Nesses livros Estante Vamos olhar Provavelmente o Sorin veio aqui né Bem provável que não dá pra mim ir Hum... Deixa eu ver... Conversar com ele eu não estou afim... Ah... Claro... Um generador de cobre Um generador de cobre incrível Lava e a água colocados exatamente longe Que quando eles colidarem Isso criou uma cobre Gênios Tá mas... Precisa de... Outra coisa Vamos apanhar Ela olha assim pra ele assim... Hum... Agora precisa de... Flee! É... Nossa... Tô trocando as coisas Precisamos de... Tch 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 Cadê? Gravetinhos Hum... Espaço de alavanca... E onde a gente pode encontrar gra... Já sei... Quem pode ter... O cara não tinha um monte de alavanca? Vamos conversar... Espaço de alavanca... Vamos conversar com o cara... É... Cadê ele? Só o Lucas tá aqui... Ele tá aqui... Ela tá aqui... Talvez a peta... Tenha... Tch 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 t Vou levantar no trono? Mas eu vou certamente te dizer, se eu penso em qualquer coisa... Ah, até que fina árvore... árvore... Hum... Pois bem, eu quero... Vamos craftar aqui... Ah, fi, onde eu vou encontrar? Um arbusto? O que... E daí? O que eu preciso não está por aqui... Hum... Poxa... Ah, e se tiver ali uma outra árvore que eu possa mexer? Não, aqui eu não posso... Que legal galera, e agora? Eu vou tentar conversar com o outro menino, às vezes ele tenha... Valeu... Só que... Eu preciso jogar... Que... Coisa... Onde eu vou achar stick? Bom, eu vou dar umas examinadas aqui galera, pra não perder muito tempo... Agora eu retorno, se tiver alguma coisa interessante eu mostro pra vocês... Espero que ninguém tenha perdido um arbusto... Olha, ela pegou... Ah... No arbusto... Ah, era pra falar duas vezes galera... Tem que falar duas vezes... Hum... Sabia... Porque era a única coisa que eu precisava fazer... Ok... Vamos fazer... É... Ah... Eu sempre troco galera... Eu sempre troco... Pensa esse... Isso aqui e aqui... E depois o de baixo... Se não for é o contrário... Eu sempre troco tipo... Sempre... Aí... Peguei... Peguei... Ah... My old friend... The lever... Fantastic... Ah... Didn't know you were watching... My apologies... It is still just such a thrill... To see someone so confident... And sure... In their building abilities... É muito fácil construir... You and your friend Petra... Have been very inspiring to me and my people... With your help... We may finally liberate ourselves... From the founders' clutches... Tá, né? Então... Bora colocar a alavanca no lugar onde... Deve colocar... Aqui... Usar... Ah... Que bom... Então é isso galera... Vou ficando por aqui... Não se esquece daquele likezão gostoso... Compartilha o vídeo... Um grande abraço... E fui! É... Talvez com essa esfora até lá... Precisamos construir bem ali... Vamos ver se a gente pode voar... É...